Música Vencedora da quinta foi mãe pela primeira vez esta sexta-feira, 6 de julho. Kelly Medeiros não podia estar mais feliz. A vencedora da quinta já tem Luca nos braços. Abre aspas, estamos completamente apaixonados e muito felizes. O nosso príncipe chegou lindo, cheio de saúde e na paz do S-E-N-H-O-R, fecha aspas, escreveu numa fotografia que partilhou com o bebê no Instastory. Espreite também, no hospital, Kelly Medeiros sofre com a chegada de Luca. Na imagem, Kelly revelava um rosto cansado, depois de algumas horas a sofrer à espera que Luca nascesse. A TV Sete Dias esteve a conversa com a recém-mamã que nos confessou que tudo correu bem e nos contou alguns pormenores sobre o seu bebê. Fotos, direitos reservados. Fotos, direitos reservados. O meu tio, eu pulorão de bela cider. Tão bom. Tão bom. Tão bom tempo. Tão bom. E aí